A rotina mudou e agora a sala de aula se tornou a tela do computador. Foi essa maneira encontrada pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, para retomar os estudos durante a pandemia. As disciplinas que não precisam de atividades práticas puderam se adaptar. O Instituto fez uma consulta aos conselhos de curso de graduação e os conselhos de curso flexibilizaram o oferecimento das disciplinas. Então, aprovado pela congregação, as disciplinas estão acontecendo agora de forma não presencial. E os alunos podem acompanhar as atividades síncronas ou assíncronas, que são as aulas que os docentes divulgam e disponibilizam aos estudantes dos cursos de graduação. No campus de Rio Claro, são quase 3 mil alunos e boa parte já está em contato com os professores, mesmo que alguns ainda encontrem dificuldades. Uma preocupação grande da reitoria e dos institutos, das diretorias e comissões de ensino eram os estudantes que ou tinham acesso limitado ou nenhum acesso à internet ou são os estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica. E é pensando neles que a universidade vai distribuir quase 3 mil chips telefônicos com acesso ilimitado à internet. Mesmo que as aulas tenham sido suspensas e alunos de outras regiões tenham voltado aos municípios de origem, aqueles que têm direito ao benefício irão receber o produto em casa pelos correios. É uma maneira de garantir acesso ao conteúdo. A ideia é que, com o fornecimento dos chips, eles tenham condições mínimas para que possam acompanhar as atividades que são desenvolvidas na graduação.